Música Nós temos aqui a quarta pergunta do Facebook O Facebook está bombando, hein, gente? É da Valdete Sena Maneto, você pensa em dar aulas para uma turma só de iniciantes? Música Valdete, eu sempre dei aulas para iniciantes É muito relativo também essa pergunta Porque a técnica que eu ensino É de quem não sabe nada Para quem sabe alguma coisa Porque é uma técnica totalmente diferente E às vezes as pessoas que já pintam há muitos anos Têm mais dificuldade de fazer essa técnica Do que pessoas que começaram do zero Que é a velha história, né? Do dirigir Quem dirige há muito tempo e vai fazer um exame na autoescola Toma bomba, né? Então é mais ou menos isso A minha técnica Ela é para iniciante É para quem já pinta há muitos anos Né? São vários Vários macetes Né? E tem muita coisa que eu desenvolvi com esse tempo Então, e hoje eu estou dando Hoje eu dou aula aqui Na floresta, né? No meu ateliê Dô aula também na Savasse Para iniciantes Para pessoas que já pintam Pessoas que já estão com nome até no mercado Que venham descobrir Eu quero descobrir alguma técnica diferente Porque esses anos todos de pintura A coisa que eu mais fiz foi experimentações Foi estudo, né? Para poder ser diferente Fazer o diferente Eu sempre falo Vamos fazer diferente Crie e faça o diferente Então, para quem conhece os meus trabalhos Vocês podem observar aí Que eu tenho muitos estilos E técnicas diferenciadas